Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário em alguma foto, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode olhar lá, eu tô sempre respondendo. Eu amo o carinho de vocês e eu amo quando vocês me deixam mensagens. E eu amo essa troca que a gente consegue ter aqui, lá no Insta. E vocês estão sempre acompanhando, porque eu posto o making of de alguns vídeos, posto quem está gravando comigo, onde estou gravando. Então, amo essa troca. E galerinha, hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Diferente por quê? A gente vai no shopping, a gente vai nas lojas, fica lá durante um tempão, escolhendo as coisas, que combine com aquela peça que eu tenho, lalala, mimimi, bababá. E hoje eu decidi fazer um negócio diferente, por quê? Eu vou escolher um look inteiro, vendada, sem enxergar, sem ver nada. E vou sair com esse look. Então, tipo assim, a verde com rosa, com xadrez, vou usar esse look inteirinho, completamente. Obviamente, não combinando, ou daqui a pouco eu dou sorte e vou combinar o look. Não sei. Veremos juntos isso. E eu já aviso que eu vou gravar outro vídeo usando essa roupa. Então eu já vou ficar lá no shopping pra gravar outro vídeo usando essa roupa. Então é um fiasco duplo. Dois vídeos, não só. Dois fiascos, não só. Então bora me acompanhar, que eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que a gente vai dar muita risada juntos. E não esquece que se você gosta dessa menina aqui, só deixa seu like. Deixou? Tô esperando. Muito bom, brigadinha. Já compartilha esse vídeo com seus amigos. Inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, porque tem muita coisa sempre. Tô soltando muito vídeo legal pra vocês. Tô me esforçando bastante pra esse canal. Então bora a nós. Galerinha, acabei de chegar aqui na loja. E eu só estou ainda enxergando, porque eu tive que comprar um negocinho desse que eu não tinha em casa. Então a partir de agora, a câmera estará na mão de Letícia, tá? E eu vou circular pela loja. Vou pegar várias coisas. E aí depois eu vou provar pra gente ver o que eu escolhi. O que eu escolhi não, né? Eu mesma não vou escolher nada. O que eu peguei. E aí a gente monta esse look para eu sair utilizando ele. Fechou? Então... Detalhe. Aqui ó, aqui da mão. Está reto em mim? Aqui é a câmera. Detalhe galera, que eu escolhi uma loja que tem várias coisas neons. Várias coisas bem chamativas pra não ser um look normal. Então vendada vai ser melhor ainda. Pior ainda, não sei o que vai ser. Mas enfim, me leva. Me leva pra você. Tá, vamos dar a mãozinha. Aqui ó, a mãozinha pra mamãe. Vem. Primeiro, ó, nós vamos escolher o que? Vamos começar o contrário. Um acessório, tá? Vamos ao contrário. Não vai de bater. Não, vem em mim. Eu não vou deixar você se machucar. Eu sei, eu confio em ti, mas é que eu tenho medo. Vem na fé. Eu estou na sua frente andando de cotas. Que vai bater tu, então. Exatamente. Vamos primeiro nos acessórios. Ó, gruda aqui em mim. Vem cá, ó. Peraí. Eu disse que eu vou filmar ela aqui, mas vou aparecer um pedacinho só aqui que é estranho. Aqui, gruda. Vem aqui. Mano, é muito ruim. Eu estou, tipo, me sentindo, não sei. Mas ela é uma mãe de potência. Muito ruim andar de vendada. Nossa, eu vou fazer 24 horas vendada. Fazer 24 horas vendada. Vai daí. Vem. Não, é só você ver que estamos nos acessórios. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu ver o que a gente vai pegar primeiro. Uns brincos. Vem cá, vira, volta. Desculpa, eu errei. Ó, vou deixar você escolher dois brincos. Dá sua mão. Um nessa ararinha aqui de brincos. Brincos, ó. Aqui tem vários. Escolhe um. Eu tenho que botar a mão e... É, bota a mão e escolhe um. Tá, bacana. Lindão. Agora, peraí que nós vamos em outro lugar. Deixa eu achar onde é que nós vamos. Escolhe um colar dessa daqui da sua frente. Tem uma arara de colar. Uau. Achei bem chique esse. Achei tendência. Da ré. Queria entender o negócio. O que as pessoas devem achar? A in. O que as pessoas devem estar pensando? E tão uma louca vendada. No meio da loja. O que sempre pensam quando a gente grava. Nos julgam. A gente já nem pagou. Já nem paguei o negócio. Ó, pera, vai. Vai vindo aqui. Mais pra cá. Mais pra cá. Aí, não. Vira aqui. Aí, vai reto, vai reto, vai reto. Agora para. Vira. Aí, na sua frente, você vai escolher outro brinco. Aí, esse tá mara, hein? Cheio chique. Agora, dá um passinho pra direita aí. Ré, ré, dá ré. Ai, caraca. Desculpa, eu esqueço. Pera, agora nós vamos... Pera aí que eu vou deixar separado aqui com o moço. Pera aí. Eu posso deixar aqui no cantinho um pouquinho? Eu já pego, só que eu não consigo segurar e carregar ela. Ó, agora dá magia à mamãe. Vem que aqui tem bastante espaço. Pode vir na fé. Curva, curva. Legal. Tá legal. Tá legal. Vamos escolher uma partezinha de cima, mas não fica tocando muito. Tipo, você pode tocar um tiquinho aqui, ó. Nessa hora aqui já tem alguma coisa. Escolhe um, escolhe um aí. Tá, deixa eu ver qual é que você pegou. Só deixa eu ver se é um tamanho que seja adequado, se não, pode ir trocando. Aí eu vou pegar um igual, só que seu tamanho, tá? Pra não ficar... Ó, agora... Temos... O Chico! O Chico! Segura aqui o cabidinho. Ó, temos o quê? Uma parte de cima já, ó. Agora iremos à caça de uma partinha de bike. Pera aí. Ó, vou colocar aqui. Dá mãozinha, mãozinha pra mamãe. Dá uma mãozinha. Calma aí que eu tô analisando o local. Vamos aqui. Ai, meu Deus, não bate não, não. Nós devemos terminar com a loja, galera. Pera, gente, calma. Eu não sou a pessoa mais indicada no quesito coordenação. Pra guiar alguém que não enxerga. Vem, vem, ó. Temos uma arara de parte de baixo aqui, ó. Essa aqui, ó. Estica, estica a mãozinha. Aqui, essa. Agora você escolhe alguma coisa aí bem linda. Ó. É, não sei. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. É uma saia, talvez. É, acho que é uma saia. Tá, agora. Pera aí. Ó, caramba. Não sei quem é pior. Se sou eu, se é você. Pera aí. Agora, como tá frio. Tá frio. Me dá a mão. Levanta a mãozinha. Isso. Vamos colocar o quê? Uma jaqueta, que você acha? Ou uma blusa mais de manguinha comprida. Deixa eu olhar aqui. Eu tô localizando. Manga comprida, vem. Vamos nesta daqui. Ó, estica a mão. Aí, escolhe aí alguma coisa. Isso. Tá. É onde eu ponho a mão. Eu não tenho como se eu ficar tatando. Eu só achar uma disso que você escolheu no tamanho pequeno. Ou será que eu fico tatando? Não, né? Tem que ser, senão... É assim, tá bom. Escolheu isso. Ó, agora segura aqui. Temos até uma jaqueta, gente. Adorei. Agora vamos fazer um look dois, porque você vai provar os dois. E depois você vai escolher dos dois, um pra comprar e ir embora. Tudo vendada. Ah, eu vou escolher vendada também? Tudo vendada. Calma aí. Você vai provar, a galera vai ver você. Você só vai ver a hora que você escolher o que você vai comprar. Tá. Tá? Depois no vídeo, na edição, você vê o outro. Ah, olha que divertido. Vamos aqui. Vem, pode vir reto. Ó, vamos achar mais uma saia. Uma saia, né? Ou um short, sei lá. Ó, peraí, dá a sua mãozinha. Deixa ela solta. Tem uma... Ô, Letícia! Ai, que medo de mim. Que isso, cara? Desculpa aí. Olha, peraí. Mesmo então, só subi num... Fica dura, durinha. Dá a mãozinha molha, a mãozinha. Uma escada na minha frente. É só pra você sentir que tem um monte de coisa aqui, ó. Precisa escolher. Agora escolhe, vai na fé. Isso? Tá. É bonitinho. Eu mesma chava que você tinha que escolher isso, que é mais gostosinho. Mas, peraí. Tá, peguei. Bacana. Tô parecendo uma arara. Então, temos... Temos uma parte de baixo já. Ok. Vamos aqui comigo. Vamos escolher a parte de cima desse segundo look. Esse eu posso tatar? O quê? Tatá. É, de fato. Tatiara. É isso que você quis dizer? Aqui, ó. Então, vamos... Vai tatiando aí e vai na fé. Vem mais lá. Essa arara é bem grande. Pode vir mais pra cá, se você quiser. Nossa, esse é bem gostoso. No caso, não tô sentindo. Então, acredito. Isso, eu quero ir. Então tá, pode tirar a mãozita. Deixa eu ver o tamanho da brincadeira, enquanto isso. Ah, pegou bem. Não tem mesmo. Adorei. Fechei, que ainda ficou entalado. Bom, agora vamos pegar mais um último acessorinho pro seu look. Vou dar a mãozinha aqui pra mim. Porque eu não... Eu tô... Depois eu vou mostrar o meu estado de árvore de Natal pra vocês. Aí tem um monte de coisa legal que você pode escolher. Põe a mão e pega. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra... Esquerda. Aê. Nossa, gostei. Gostei. Ficou isso. Também, achei topper. É? É. Ó, faz assim. Mas não tem continuação, é estranho. Segura aqui sua câmera só um minutinho. Fala, galera linda do meu coração. Eu não sei o que eu tô filmando pra vocês. Isso não é legal. É bem legal. Não é nem... Nossa, tô... Não é legal. Porei. Carol, peraí. Só um minutinho. Vamos provar? Vamos, eu mesma não vou não, mas vamos lá. Vem. Eu vou. Eu tô... Eu juro que no vídeo você vai ver o que que tá na minha cabeça. Vem cá, mamãe. É legal. Vai, vamos correr, Carol. Vai, Carol, 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 Carol. Vai, vai, vai. Depois já que você subir... Nossa, como é que é? Eu subi o meu degrau, você nem me avisou. Eu nem vi. Ah, peraí, fica aqui. Parada. Não se mexe. A gente vai lá no provador, tá? Estamos no provador. Tá inteira, tá inteira. Não se quebrou ainda. É. Ó, você vai fazer assim. Estica a sua mão. Vou te dar a parte de baixo do primeiro look. Tá. A parte da outra mão. A parte de cima. E a outra parte que vai por cima. Faz assim, eu vou entrar pra te ajudar pra você não ver. Tá. Beleza? Então, gente. Pera aí que a gente já volta. Galera, acabei de colocar o primeiro look. E vou dizer que a Letícia já começou a rir. Só de eu colocar. Então eu já imagino que não deve estar a coisa mais combinante do mundo. Que é o que eu comentei antes de sair de casa. Que a gente fica aqui horas olhando coisas pra ver o mais combinando. Essa é a moral desse vídeo. Escolher tudo com a venda pra não ver nada e sair com esse lookinho. Gostou do meu lookinho? Vou mostrar pra galera. Tá? Tá ornando até, sabia? Júlia. Pera aí que faltou um... Para, 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 para. Faltou um... Segura a câmera que eu vou buscar a coisa mais importante. Que é o acessório. Fica aí. Ah, o acessório. Fizeram um acessório. Que medo. Ela me deixou sozinha. Só que eu não tô girando nada. Bacana. Bacana. Nossa, tá frio. Ainda bem que eu peguei esse casaco. Tá frio. Letícia. Eu não sei se tem pessoas perto de mim. Eu não sei se tem gente me olhando. Eu tô no meio do lugar sem saber nada. Isso é muito ruim. Realmente você tá filmando bem. Awww. O que que é? Segura aqui. Segura aqui. O que que é isso? Segura. O que que é isso? Muito melhor. Eu escolhi isso? Aham. Você jura? Uhum. Ai, meu Deus. Agora eu fiquei com medo. Agora, é sério. Eu fiquei com medo. Porque eu não consegui... Eu não tava sentindo quando eu peguei as coisas. E aí agora eu vi que eu peguei uma coisa bem diferentona. Tá bem clã no Tumblr. É? Uhum. Só que tem um detalhe. Isso aqui a gente só pode tirar... O colarzinho que você escolheu quando pagar. Nossa, mas precisa de 30. Que ele não sai, tá vendo? Precisa de 30? Não, mas você escolheu, né? O que que eu posso fazer? Mas ela escolheu uma coisa da cabeça também? É no outro look. Não, eu quero pôr. Então peraí, segura. Que ela? Não, eu quero pôr. Ai, quero ficar com esse look. Põe. Não dá pra eu ficar com esse look já? Não, vamos pôr o outro pra galera ver. Isso aqui é ornatuto. Agora... Que maravilhosa. Eu gostei disso só pelo que eu imagino que é. Juro. Já quero. Bom, esse eu... Vai, faz. Primeiro look. Vamos lá. Isso aí vem reto, vem reto. Reto. Reto, reto, amor. Reto, reto. Pra direita, pra direita. Reto. Reto. Vamos para o próximo look. Galera, aproveito. Tô com o segundo look agora. Não sei se vocês estão enxavendo. Tem um acessório, né? Peraí que eu tô tentando tirar ele aqui pra colocar em você. Segundo look. Essa sai também. Ah, eu achei você bonita. Eita. Ah, você é linda de qualquer jeito. Vamos. Dá uma desfilada. É uma banana? Não, é uma blusinha, ó. Uma blusinha. E atrás ela é aberta, vira. Atrás ela é abertinha, entendeu? Bem verão. É, tá frio pra caramba. Tá tudo bem de caramba em seu bolo. Tá aquela desfilada do segundo look. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Dá uma giradinha. Uh! Ó, segundo look, ó. Com acessório. Com camiseta, parte de baixo. Achei legal essa textura. Do brinquinho? É, ele é mole. Ele é bem... Eu achei bem interessante. Meninas, tá focando? Eu tô achando... Mano, isso parece uma bandana pra esse negócio. É, mas não é. É uma blusinha mesmo. Tá tudo bem. Sim! Falta. Ó, eu tô com muito frio. Acho que eu vou ficar no primeiro look porque tá frio. Pode ser? Pode. Vocês aceitam? Sim! Comentem aí embaixo, galera. Qual vocês preferiram? O primeiro look ou o segundo look? Ó, o segundo look. Lembrando que ela vai escolher agora. Vem dada. E vai ter que sair assim. Não, eu já escolhi o primeiro porque tá muito frio. Tá bom. Então vamos, peraí que eu vou te trocar de novo. Peraí, volta. Que daí a gente tem que pagar pra você pôr de novo o look. Vim pagar aqui que ela vai sair usando o look. Então, daqui a pouco, eu não tenho prática em filmar, então tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou voltar lá com tudo bonitinho pra ela pôr, ver esse look maravilhoso e sair. Tá, Doline, levanta a mão. Levanta não, estica. Ó, agora espera aí que eu vou entrar aí pra te ajudar a se vestir. Já tá tudo pago. Eu nem sei o que é. Vamos. Eu nunca faço compras, aí quando eu faço eu faço bem nada. Ó, que delícia. Você vai se vestir, eu vou te ajudar. Depois, só depois você vai ver. Tá. Beijo, tchau. Temos look, peraí, faltou o brinco. Bacana. Ó, peraí que eu vou pegar. Segura aqui. Gente, eu tô muito nervosa, sério. Eu tô ansiosíssima pra saber qual é desse look. Principalmente por causa desse brinco, de verdade. Eu tô muito curiosa. Bom, galera, agora é o momento que eu vou enxergar. Eu vou tirar a venda. Peraí que eu vou tirar esse negócio. Vou tirar a venda. Tô de olhos fechados, ó. Tô de olhos fechados. Eu não sei se eu tô gravando certo. Vou botar. E aí eu vou ver o que eu vou passar o resto do meu dia. Mano do céu. Não tinha um negócio mais chamativo pra... Sim, eu acho. Gente, o que é isso? Tô chocada. Tô chocada. Eu quero saber o valor. Coisa, coisa. É mesmo? Eu acho que você não quer. Com mais de 500? Não, mais de 400. Bacana! Eu achei bem calmo. Jura? 40 reais. Um beijo pro pompom da Xuxa. Gente, mas sério. Tá má. Bom, é assim mesmo que eu vou sair. Beijo. Vamos acompanhar pelo shopping agora. Então, galerinha. Estou aqui caminhando pelo shopping. Eu tô com muita vergonha. Eu tô literalmente com a árvore de Natal. Esse brinco, juro que eu nem nunca imaginei que eu ia pegar um negócio desse. Olha isso. Tô muito chamativa. Mas tá muito chamativa. Eu nunca sairia assim, né? Mas pra fazer umas fotos, eu parei. Super. Obrigada, meu amor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já comentem. Eu vou fazer outros comprando vendada. E agora eu já tô indo assim fazer um outro vendada pra vocês. Então já fica ligadinha no canal. O próximo vídeo também é vendada. Eu acho que vai ser também muito, 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 muito engraçado. Fechou? Obrigada pro quem ficou até aqui. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brinco. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final. Porque ter brinco não tá dando. Eu não tô conseguindo me acostumar. Beijo, meus amores. É pra vocês.